Vai devagar, tá? Seimosa, seu filho. Joyce! 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 Ai, meu Deus, Joyce! Foi tão rápido, a Leana nem deu pra segurar. Ai, meu Deus, Marta, ela tá pálida. Ai, deve ser um susto também, né? Ritinha, corre lá, pega um copo d'água pra Joyce, mas cuidado pra não cair também, hein? Vai deixar, Ritinha, deixa, calma. Diz pra mim o que você tá sentindo, Joyce. Onde é que tá doendo? É na barriga? É? Ai, meu Deus, Marta, ela agora. Eu tinha que ter subido logo, a culpa foi minha. Calma, calma, gente, Joyce. A dor tá muito forte. Foi tudo, foi tudo. Toma, Joyce, bebe. O susto foi grande, bebe. Eu vou perder a minha filha, eu vou perder a minha filha. Fala assim, Joyce, pelo amor de Deus. Calma, gente, calma. Por favor, vai dar tudo certo. Calma. Helena, eu acho melhor a gente levar ela lá pra cima, hein? Vamos, eu te ajudo. Vamos, vamos, vamos. O bebê da Joyce vai nascer agora, mãe? Não, amor, acho que não. Ritinha, pelo amor de Deus, me faz pergunta agora, filha. Oi, Ritinha, tem vizinho. Vamos esperar a Joyce lá em cima. Vamos dançar na escola. Não, 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 não. Filha. Joyce, escuta, você não pode ficar aqui. Tem que ir pra seu quarto e pra sua cama. Ó, Joyce, presta atenção. Nós vamos te levantar bem devagarinho, tá? Fica tranquila. Vamos lá, Bruno. Solta o corpo, Joyce. Solta o corpo. Respira fundo. Ela não faz força nenhuma, hein, Joyce? Helena, Helena, dá uma chegadinha aqui no quarto. Rápido! Meu Deus, o que aconteceu? Joyce, o que foi? Você estourou, pai, agora não tem mais jeito. A minha filha vai nascer. Calma, filha, fica calma. Não é assim, Joyce. Ainda leva algum tempo. Calma. A gente vai chamar o Daniel. Ele vai orientar a gente. Mãe, não fala nada pro papai por enquanto, senão ele não vai aguentar de tanta guxa. Ai! Ai, cadê o Caio? Mãe, eu tinha que lhe dar. Calma, Joyce. A gente vai achar o Caio também. Flora, espira. Joyce, Joyce, vai dar tudo certo. Tanta criança nasce de sete meses, meu Deus do céu. Não fica nervosa assim. Fica com ela, Marta. Que joga. Tá no chão, meu amor. Joyce. Lu, dá uma ajuda lá pra Marta. Rompiu a bolsa. Ai, meu Deus do céu. Que bolsa é essa, Roseli? Ai, gatinha. Deixa que tua mãe depois te explica isso melhor. Ai, meu filho, por favor. Liga pra casa da sua avó. Gente, eu tô conseguindo raciocinar. Minha perna tá bamba. Laca, sena um pouquinho. Senhora, por favor. Então é que eu vou buscar a água pra todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Que diação é essa? Pra você relaxar. Ai, eu não quero dormir. Mãe, Daniel disse que eu ia ver o nascimento da minha filha. Ele me prometeu. Você tá com muita cólica. Isso dificulta o trabalho médico. Ai. Você vai querer que seu bebê nasça direitinho, não vai? Joyce, daqui a pouco a Alice vai tá aqui com a gente, amor. Como é que você tá sentindo, Joyce? Tô com medo, mãe. Tô com medo. Caio. Ai, Caio. Tá tudo bem, Caio. O Daniel já examinou a Joyce. Ela tá sendo preparada pra cesariana. Ai, Caio. Me perdoa, por favor. Eu não queria que fosse assim. Não. Tá tudo certo, Joyce. A nossa filha vai nascer direitinho, tá? A gente só vai conhecer ela mais rápido. Ela vai ser tão pequenininha. Tão sem defesa. Não, não é preocupada, não. Tá tudo certo. O Daniel falou que isso aqui não vai deixar nada de mal acontecer com ela. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo.